Fechando a temporada do campeonato patobranquense de kart, a terceira e última etapa foi realizada neste final de semana no cartódromo Ayrton Senna, em Pato Branco. Quem esteve por lá presenciou rachas incríveis entre os pilotos das diversas categorias. O campeonato patobranquense de kart é organizado pelo Kart Clube de Pato Branco, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo. A programação oficial começou no sábado com treinos e as provas iniciando no sábado à tarde e domingo, para as categorias Cadete Menin, F4 200 quilos, F4 Júnior Força Livre 125 cilindradas e F4 183 quilos iniciantes. Mas, para os fãs do cartismo, as emoções não pararam neste final de semana. Já tem novos eventos previstos no calendário. A partir agora de fevereiro, nós temos o Open do Campeonato Sul Brasileiro e, em março, o Sul Brasileiro. Evento esse, o terceiro maior evento do cartismo nacional. No dia 9 e dia 10 de dezembro, teremos um evento voltado aos sócios e, no domingo, no dia 10, sim, teremos aí kart indoor liberado na pista para o público em geral.